É um jogo sempre muito complicado, eles têm uma equipe qualificada, que sempre estão bem, sempre chegam bem na Copa do Mundo, enfim, nas outras competições e o Brasil tem que, obviamente, ter uma postura muito forte para tentar a vitória. A gente sabe que a motivação deles é muito grande sempre quando jogam contra o Brasil, então nós temos que tentar controlar a partida. A gente sabe que vai ser um jogo completamente diferente contra a Costa Rica, mas acho que a gente tem condição de sair com um bom resultado. Como a gente pôde perceber no primeiro tempo do jogo contra a Costa Rica, tivemos poucas ocasiões de jogo, até tivemos posse de bola, mas jogadas criadas e chances de gols acho que não foram muitas e no segundo tempo já abrimos mais a equipe, a equipe ficou com uma saída mais rápida e a gente conseguiu o gol. Como eu disse, o México é uma equipe que vai nos dar outras dificuldades também, é uma equipe que tem jogadores muito rápido na frente principalmente, que é o Ticharito, que vem em grande fase e a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis para também não dar o contra-ataque à equipe do México. E aí E aí E aí E aí E aí